O menor de idade tem 15 anos e, apesar de jovem, tem várias passagens pela polícia. A força tática da Companhia Independente do bairro Promorá foi quem apreendeu o menor de idade na cidade de Demerval Lobão. O menor já foi acusado de portar um revólver calibre .32 há 15 dias e agora foi apreendido novamente com uma arma falsa. Ele, inclusive, costuma ameaçar a mãe dele, segundo os policiais militares. O acusado nega ser o responsável por muitos assaltos na cidade de Demerval Lobão, localizada ao sul de Terezina. Há quanto tempo você está com esse simulacro? Nenhum tempo não. Por que você está usando essa arma falsa? Não está usando arma não. Mas a polícia achou essa arma falsa com você. E o revólver calibre .32, qual a origem da arma? Não tenho nada a falar sobre ela não. Você comete assaltos? Não. Você tem inimigos? Tenho não. E para que você anda armado? Não, não está armado não. Você já tem passagem, já foi apreendido pela polícia? Rapaz, não está com muitos dias não, mas... Poucos dias já. Qual foi o caso que você foi apreendido? Qual foi a ocorrência? A ocorrência que pegaram com a arma, enfim. Mas para que você quer usar um revólver, já que é proibido ter porte ilegal de arma? E além de tudo, você é menor de idade? Não tenho nada a falar sobre isso aí não. A polícia também conseguiu apreender a motocicleta usada para a prática dos crimes. Foi confirmado que o veículo não tinha a documentação legal. De quem é esta moto? É minha. Onde você comprou essa moto? Você tem dinheiro para comprar a moto? Comprei moto não. E quem foi que te deu a moto? Não, a moto estava jogada no mato. Para este sargento da polícia militar, a apreensão do menor foi mais do que necessária. O Andenerval Lobão faz isso. Ele é quem entrega as drogas durante a noite. O pessoal vai comprar e ele é quem entrega essas drogas. Ele trabalha lá para dois elementos, um tal do Antônio José e um Roque, que são os pesados lá em Andenerval Lobão, que a gente vai dar com a mão nele. A gente está se preparando para pegar eles.